é fim do ano e o filme mais assistido da netflix não tem nada a ver com o natal o mundo depois de nós é um suspense com terror psicológico que deixou muita gente confusa né, a gente percebe que o que mais falam é esse aí, é justamente que não entenderam o filme mas esse filme tem muito mais pra dizer do que você pode imaginar, vem comigo que eu vou explicar o final e todos os detalhes desse filme agora ENESTRANTES, PETER aqui, eu acho que vocês devem ter visto no mínimo a sugestão do filme mundo depois de nós lá no catálogo da netflix você já assistiu esse filme? bom ele estourou no brasil na última sexta-feira dia 7 e já foi de cara primeiro lugar top 10 da semana, olha isso aí de lá pra cá porra chuva e elogios pra caramba, críticas também, teorias mirabolantes sobre esse filme realmente, ele não é muito simples de entender, dividiu a galera, tem gente que achou o filme horrível, tem gente que achou o filme porra bom entendei, entendei tudo, e a história do filme trata de um ataque cibernético bizarro que muda as férias de uma família e muda o país inteiro, imagina do nada você ficar sem energia, sem internet, sem telefone, sem tv totalmente só pensar ele já bate no desespero né, como se tivesse ficado ilhado o filme é baseado no livro Leave the World Behind, por isso ele foi dividido em capítulos, entende? como num livro mesmo, ou seja, baseado no livro e realmente dividido em capítulos, aliás o escritor do livro trabalhou como um dos roteiristas desse filme então bora entender quais mensagens esse filme traz, quais as críticas ele levanta e principalmente o significado daquele final que muita gente não gostou, e o legal é que em 2024 vai ter muita produção bacana nerdista, muito filme de super herói, muito filme nerd bacana demais eu vou trazer pra vocês uma live agora dia 14, aqui no youtube e no enerd mesmo, mostrando todas, todos os lançamentos que vai rolar agora em 2024 já estou muito animado com isso, estamos preparando uma live insana, e vou mostrar pra vocês o que vai rolar no Imagine Land pelo menos vou dar uns primeiros spoilers do Imagine Land, que é o evento do enerd que vai acontecer no nordeste lá em João Pessoa esse ano aconteceu em 2023 e 2024, galera está insano, insano o que a gente está preparando pra você que é do nordeste João Pessoa, você que vai estar lá com a gente conto com você agora no dia 14, quinta-feira agora, 8 da noite, vou deixar o link aqui em baixo pra você já marcar o lembrete lá na live é aqui no youtube né, vamos conversar de lançamentos, de Imagine Land vai ser bom demais, conto com você bom galera, a partir de agora vai ter spoilers porque eu vou fazer uma análise desse filme, então vamos lá verdade seja dito, eu acho que o mundo depois de nós é um filme lento, eu tenho que já começar assim, é um filme lento mas isso causa na gente um efeito diferente, porque a gente não fica exatamente entediado porque a gente fica querendo saber o que vai acontecer, entendi, a gente não fica ao mesmo tempo que a gente quer mais ação, porque você vai querer mais ação, lógico né você quer logo a explicação das coisas, a gente quer a explicação de tudo, a gente não quer desgrudar porque quer ver o que os personagens vão fazer lá sabe, se tem alguma resposta, se tem alguma reviravolta, se vai aparecer porque, beleza, o filme é lento, o filme é arrastado, mas cara isso não atrapalha porque o mistério segura você, você quer saber o que vai acontecer, e é essa a proposta mesmo o filme quase não dá resposta de nada, ele só vai empilhando o mistério e a gente que lute para encontrar as respostas, por isso quando eu postei lá no twitter eu comparei com o Lost, ok nas devidas proporções, porque também empilhava mistérios o lance que é a intenção do filme agora, é fazer a gente se sentir perdido, se sentir incomodado da mesma forma que os personagens, como os personagens também não sabem o que está rolando, a gente também não sabe então a gente fica basicamente como eles, mas uma coisa inegável o filme trouxe várias críticas à sociedade que a gente vive hoje primeiro com a personagem da Julia Roberts, que inventou umas férias para a família dela assim, do nada e no fundo ela queria mesmo se isolar no campo porque ela odeia as pessoas você percebe isso no filme né, ela não gosta de pessoas, não gosta de se socializar então ela quis essas férias com a família dela, aí no decorrer do filme isso fica ainda mais claro esse jeito dela, porque fora a família dela, ela não sabe ser legal com as pessoas ela não sabe confiar, e no fundo ela nem quer mudar, e ela não gosta desse jeito dela mas ao mesmo tempo está bem com isso, ela sabe que ela é detestável, ela tem essa noção mas ela não pensa em melhorar, e aí a gente para para pensar não é nisso que a gente está se transformando? em pessoas que não sabem mais lidar com outras pessoas? bom, fica o questionamento, e aí outra crítica que surge ainda no começo do filme é quando a família está lá no carro indo para a casa de campo você reparou como é que foi essa viagem? a mãe ficou conversando no celular, o pai ouvindo rádio, o filho no game, a filha assistindo série ou seja, nem dividindo o mesmo espaço essa família se comunica nem todo mundo junto, a família tem mais comunicação todo mundo estava junto fisicamente, mas separado, e se divertindo por meio da tecnologia a tecnologia estava atrapalhando a família, ou seja, está preparando a gente o filho já estava preparando a gente para o que a falta de tecnologia poderia fazer com aquela família e todo mundo né, então ao invés de conversar com a família que está ali no carro a mãe conversa com uma amiga no telefone o pai ficou ouvindo rádio sozinho porque todo mundo estava de fone os filhos estavam lá com os olhos grudados, cada um na sua tela é um outro mundo, entende? é o mundo sendo dividido mas ao mesmo tempo não é é meio que um black mirror essa crítica aí mostra como a tecnologia tem o poder de afastar as pessoas que estão próximas eu hoje vou num restaurante com minha família e pô, eu tenho que chamar atenção bato na mesa, galera pô pelo amor de deus, lava o celular ai tu bl 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 é que ela poderia aproximar pessoas distantes, e isso realmente acontece, você consegue falar com pessoas que estão longe de você mas é como se a gente tivesse passado do ponto né, e aí ficasse dependente disso pra ter alguma diversão, sei lá, alguma interação social mas a gente depende disso, quantas vezes você mesmo teve lá com seus amigos numa sala, ou até com a tua própria família e ninguém conversava entre si, ficava cada um no teu celular falando lá com outras pessoas por mensagem às vezes dá até vontade de falar com o cara que tá na tua frente, alô, tá me ouvindo? porra, por whatsapp nesse instante mesmo, eu tô falando com você e a gente tá unido pela tela, enquanto a gente tá aqui você não tá interagindo com quem tá na tua casa, e nem eu tô interagindo com quem tá aqui na minha casa é uma crítica forte, é isso que o filme passa pra gente, é uma crítica forte pra alertar a gente de que era que a gente tá indo cada vez mais pra essa, pra esse black mirror de tá junto e se afastar outra coisa é como a personagem da garotinha, Rose, tinha quase que uma dependência emocional com a série Friends, e muita gente tem isso, uma série de conforto, chega uma parte do filme que ela diz que a série é o que deixa ela feliz e a gente tem um pouco disso também, sabe, porra, fazer maratonas gigantes em séries, voltar sempre no mesmo conteúdo, ficar horas e horas lá, dias e dias no mesmo game, tipo, isso é uma forma de escapismo é um jeito da gente fugir da realidade, de não lidar com o que tá na nossa volta lá e entrar de cabeça no outro mundo e o filme também faz uma ligação com a pandemia, você percebeu essa? Aquela insegurança de não saber o que estava acontecendo pelo mundo, sabe, da obrigação de ficar preso em casa pra se sentir seguro, a falta de informação no início de tudo, o medo de contato com os outros, essa é uma ligação com a pandemia forte e outra questão que pode se comparar com a pandemia é o inimigo invisível, no filme ninguém tem certeza do que que está acontecendo, muito menos como é que vai ser o dia de amanhã né, como é que tudo vai se resolver, essa angústia, essa incerteza ficam pelo filme todo, durante o filme inteiro né, e foi bem parecido com o que a gente passou trancado em casa com medo do vírus, se você não foi essa pessoa, se você não foi a pessoa que ficou trancada em casa ou se você não ficou com medo do vírus, pelo menos você conhece alguém que ficou trancada em casa com medo do vírus, então isso aconteceu, e além disso o Archie, o filho do casal, ficando doente do nada e sem esperança de ser curado, pô isso é um baita soco no estômago pra quem viveu a pandemia, mas o filme complica ainda mais nessa situação, porque a gente pelo menos tinha internet, tinha tv, energia elétrica eles não tem nada disso, imagina se a gente ficasse mais de dois anos sem internet sem luz, pô geral ia surtar, mas surtar muito mais do que surtou, se você não gostou de ficar dois anos recluso ou tendo que se limitar de sair, imagina isso sem internet outro ponto importante no filme é como é que ele aborda a falta de confiança nos outros, e isso foi usado no filme como ponto chave para uma guerra funcionar, e foram vários momentos no filme que reforçaram que essa falta de confiança piorava o caos que estava acontecendo, a personagem da Julia Roberts por exemplo demorou muito pra confiar nos donos da casa, e o clima ficou tenso, justamente no lugar onde era pra eles se sentirem seguros estava numa casa, então estava tenso ali dentro, o marido dela mesmo ficou assustado com aquela mulher sozinha na estrada sabe, aquela mulher desesperada batendo no carro dele, o marido da Julia Roberts não sabia o que fazer, ele até abandonou o coitado na estrada mesmo sabendo que ela estava desesperada precisando de ajuda, e aí você para e pensa o que que você faria na situação do cara, a situação lógica é parar e ajudar a mulher, mas você não sabe o que está acontecendo, está tudo muito estranho, muito sinistro, e aparece uma mulher batendo desesperada, então a gente começa a pensar mil coisas, então não dá nem pra julgar muito bem isso né, o personagem do Kevin Bacon, o David, ele se recusou a ajudar os outros personagens lá, mesmo conhecendo um deles há muito tempo, eles eram amigos né, vizinhos praticamente, e o recado que isso passa é que em tempos de crise o ser humano liga o modo de sobrevivência né, e aí perde a humanidade, é o que a gente escute de vez em quando quando assiste obras como The Walking Dead, que abordam o mundo pós apocalíptico né, então tipo, caramba como é que o ser humano chega a esse ponto, acho que eu nunca chegaria nesse ponto, a gente tem que pensar se a gente chegaria nesse ponto ou não, bem possível que você não chegasse a esse ponto, mas que você tivesse um vizinho como Kevin Bacon que não ia nem estar ligando mais pra você, que quer pensar nele, cada um é cada um, e como é um filme de terror psicológico, várias estratégias foram usadas pra gente ficar aflito, ou seja, o filme quis passar aflição pra gente, por exemplo as cenas que apareciam transporte sem controle, tanto o navio vindo na praia, o avião caindo na beira do mar né, aquela cena com vários Tejas indo sozinho pra mesma estrada lá até bater em um dos outros, todas essas cenas colocam um ponto em comum que é a falta de controle do ser humano, todos esses transportes galera, eles dependem de controles tecnológicos de voo, de navegação, desse tipo de coisa, mas tudo isso pode sair completamente do controle por causa de uma pane tecnológica, e aí a gente vê como é que tudo depende da razão humana pra manter as coisas estáveis, e o filme também fala de um novo modelo de guerra que pode realmente acontecer, uma guerra tecnológica que afeta satélites, internet, que usa armas sonoras, radiação, o filme explica que uma guerra eficiente hoje em dia funcionaria em três etapas, primeiro é isolar uma nação bloqueando estradas acabando com os meios de comunicação, segundo é você gerar confusão, plantar informações incorretas, criar distrações, deixar a galera completamente confusa naquela nação, e a terceira fase aconteceria sozinha, as próprias vítimas vão dar conta de destruir a sociedade a partir do medo, a partir da desconfiança, da falta de empatia uns com os outros, querendo ou não, sendo ficção ou não, esse plano é tão realista que chega até a assustar a gente, concorda? imagina se realmente acontece, como você se portaria, você vai confiar em quem, como é que você lidaria com o ser humano e a mensagem final é que no fundo, na hora que o pior acontecer, a gente ainda age no modo cada um por si, e esse é o ponto fraco da humanidade que vai levar tudo à ruína e uma outra coisa interessante que muita gente pode ter deixado passar, é que vários detalhes foram colocados no filme para incomodar a gente, sabe, de modo consciente ou inconsciente mas foi plantado ali sementinhas para gerar aflição incômoda, a própria aflição já incômoda bom, o primeiro incômodo para você deve ser um dos animais, acertei? no filme um dos primeiros sinais que tinha algo muito estranho acontecendo, era o comportamento esquisito dos cervos, os animais começaram a aparecer em volta da casa e era um bando enorme não sei como é que é coletivo de cervos, mas era um bando gigante em várias cenas, eles cercaram os humanos e ficaram encarando os humanos e mesmo que a gente não tenha a mínima noção de como é ver um cervo de verdade dá pra sacar que esse comportamento não é nada natural, galera cervo não vai parar para te encarar como se fosse um bicho assustador, né? eu fui pesquisar o que o diretor queria com isso e ele disse numa entrevista que a intenção com esses animais era justamente inverter a imagem que os humanos têm deles os cervos são conhecidos por serem animais pacíficos, assustados, né? e a escolha de colocar eles como ameaçadores e com um comportamento totalmente estranho foi uma jogada do filme para reforçar que o mundo estava estranho, de que coisas perigosas estavam acontecendo era para demonstrar como os animais reagiriam de forma estranha que iam mudar o comportamento quando algo ruim estivesse acontecendo, como se fosse um sinal e por mais esquisito que isso tenha sido no filme, a estratégia funcionou porque na boa, isso incomodou demais a gente, né? a Julia Roberts levantando a mão lá, os cervos continuando a encarar explicação dentro do filme não tem não adianta a gente tentar procurar uma explicação biológica para um cervo parar, um cervo não, né? vários cervos pararem na tua frente e ficarem te encarando sem nenhum medo de você bater nos braços e outro incômodo visual que você pode não ter notado é que a decoração da casa mudava toda hora os quadros iam se modificando conforme a história se complicava, você percebeu isso? na sala, por exemplo, tinha um quadro de pintura abstrata e ele foi sendo substituído de propósito parecia sempre o mesmo quadro, mas a cada hora a pintura estava diferente cara, isso é surreal no início o quadro tinha poucas manchas brancas, no fim muito mais manchas brancas se não prestar atenção essa informação passa batido, mas é como se a pintura fosse desbotando, envelhecendo, sabe? como uma foto antiga, e isso pode passar o recado de que nada ia ficar como antes e tem mais, no quarto tinha aquele painel com a foto do mar atrás da cabeceira da cama e esse quadro também parecia ser sempre o mesmo, mas não era parecia, mas não era na primeira cena do quarto o mar tinha ondas tranquilas, ok? mais para frente, quando a situação já está fora de controle, o quadro já muda e é como se o mar tivesse muito mais agitado, e no arco final o mar daquela foto ficou completamente revolto tudo isso é para demonstrar o clima de caos que vai aumentando no decorrer do filme pode até ser que você não perceba na hora visualmente, mas talvez seu subconsciente capte isso e isso deixou você aflito de alguma forma e mais um truque para deixar a sensação de incômodo na gente foram os ângulos de câmera esse é impossível você não ter percebido, teve até um exagero de imagens aéreas lá que se invertiam sabe, deixava a imagem de cabeça para baixo de lado, eu assistindo meu celular tinha que fazer assim com o celular volta e meia, sabe a câmera indo e voltando no rosto dos personagens se movendo de um jeito estranho pelo cenário aquilo me incomodou na hora, instantâneo, o intuito disso é realmente causar um desconforto em quem está assistindo porque a situação é exatamente essa para os personagens, é um incômodo total, se eles estão incomodados você tem que estar também fora isso a trilha sonora também foi feita toda para ajudar as sensações de quem assiste o filme tinha cenas até que a gente não daria nada por elas, mas só a trilha já criava um clima de suspense diz que algo errado não estava certo, agora vamos falar do final, você ficou confuso também né, naquele final então vamos lá, muita gente pode não ter percebido, mas o personagem central desse filme é a Rose, a menininha e a obsessão dela com o seriado Friends, isso é o core do filme ok, o final aconteceu naquele tal bunker lá do fim do mundo na casa dos vizinhos né e lá era um lugar completamente equipado com tudo, comida, energia né, informação pra caramba, conforto, entretenimento, tinha tudo ali e o que ela aproveitou de imediato foi o entretenimento, ela foi tentar superar a frustração de ficar dias sem ver o final da série que ela queria tanto ver ficou o filme inteiro falando que queria ver o final daquela série, agora pensa, pelo que você ficou sedento durante a pandemia não foi por entretenimento? olha a explosão de lives que aconteceram nessa época, olha como os streamings saíram colocando conteúdo adoidado no fim a gente precisa mesmo de segurança, de conforto, de alimento, mas o entretenimento, a arte, a diversão é uma coisa que a gente precisa pra manter a nossa sanidade, pra gente sentir um pouquinho de alegria na vida real essa necessidade também rolou com todo mundo, não foi assim? mas esse final vai além, se você reparar o filme não deixou nem um pouquinho de esperança pra nenhum personagem a não ser a Rose, no meio do caos, sem nenhuma chance de ter vida normal de volta pelo menos ali, naquele instante, ela encontrou um pouquinho de felicidade com o DVD e o episódio final de Friends que ela tanto queria e o mais curioso é que essa felicidade justamente veio de uma mídia que não seja a internet né e é interessante a gente pensar que essa crítica sobre a diversão conectada veio justamente no filme da Netflix, percebeu isso? mas o final desse filme é mais imersivo do que você pode ter imaginado, pensa comigo a Rose começou o filme já com a frustração de ficar sem internet, porque ela passou esse tempo todo sem ver o final da série Friends essa frustração dela não ver o final da série foi transferida pra gente que ficou sem ver o final do filme a sacada foi essa, o filme inteiro a Rose não tinha visto o final, não sabia o final da série dela, do Friends no final a gente ficou sem saber o final do filme, por isso a gente tem achado o final ruim ou que o filme não tem final porque esse é o objetivo mesmo, a gente passar pela mesma frustração que a Rose, você tinha pensado nessa? e galera vamos conversar muito sobre o que vai lançar de conteúdo nerd em 2024 que está recheado, ok? e vamos falar também de um evento nerd, de nerd raiz, que precisa de um evento maneiro pra caramba a gente está sedento de um evento que fala de cultura pop como a gente gosta é o Imagine Land, eu quero falar com vocês sobre esse evento, vou começar agora na quinta-feira às 8 da noite, dia 14, vou deixar o link aqui, se liga, dá uma olhadinha, toca aqui você já garante, já ativa o lembrete da live, e dia 14 eu te espero lá, aqui dentro do youtube, dentro do iNerd posso contar com você, não posso? Boa, tamo junto pra caramba, valeu galera, fui!